Salve, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Walter aqui na área, tô com o Danilão aí mais uma vez e é o seguinte, se você não conhece o Danilo, eu vou deixar aqui no card, tem um vídeo dele explicando sobre a trajetória dele, né, dentro da musculação, né, quanto tempo ele treinou, ele fala um pouquinho da vida pessoal dele também, né, referente a trabalho, enfim, lá, né, eu mostro como que tá o shape dele, né, e no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma avaliação física dele, tá, ver como que ele tá em relação aos níveis de gordura, a quantidade de massa muscular que ele tem, a gente tá montando um protocolo pra ele pra ele tá seguindo, né, então hoje eu já vou montar, né, a sua alimentação, inclusive até seu treino também, né, tá bom, vou pegar uma fichinha ali, aí já vou colar seu treino já, beleza? Treino e alimentação, aí, moleque, não, é ir pra cima e esperar o resultado vir e ficar grandão, só não pode ficar maior que eu, né, ainda admissível, não, tô brincando, mas é isso aí, tem alguma coisa pra falar aí, Daniel? Não, mano, tô focado aí, vamos ver o que dá, né, primeiro, é pouco tempo, não é desculpa, acho que eu vou tratar o joelho, porque o joelho, pra treinar a perna, eu sei que imita a dor, e isso me imita bastante, pegar carga, então, vamos ver o que dá, né, Então é isso aí, vamos fazer a avaliação física no Daniel, vocês vão acompanhar meus trechinhos aí, então é isso aí, galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo, acompanha aí, e isso aí vai ficar mostro, é isso, mostro da cara de açúcar. E aí 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 Então é isso aí, galera, finalizamos aqui a avaliação física do Danilo, Agora é a gente colocar tudo em prática, né, E aí 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 Eu vou voltar a trabalhar, então, tem que manter e focar, isso aí Então é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tamo junto, acompanha aí que vai ter muito conteúdo top aí pra vocês, fechada? Segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo, Walter Vivas, do seu Danilo.es.lima e rec.criativo Show, é isso É nóis, tamo junto E aí